Opa! O microfone voou! Tá muito vento aí! Câmera! Ação! Gente, tudo bem? Ellen na área real. Hoje eu tô aqui com o Walter Regis, querido, que a gente conheceu aí no período pré-eleitoral, né? Foi ótimo! E aí convidei esse maravilhoso aqui pro canal pra gente conversar um bando de coisas, inclusive sobre cinema. Mas eu acho que é um apanhadão, né? Eu trouxe você aqui pra falar, mas pra fazer um apanhadão. Hoje eu vou tentar uma vibe meio entrevista, assim. Então, seu canal hoje é Walter Regis. Meu canal é Walter Regis. Não é mais energia positiva. Ele fala sobre negritude, sobre homossexualidade, sobre periferia e sobre sonhos. Maravilhoso! Já responde a pergunta. E... Vamos voar do seu filme? Vamos! Do Preto no Branco. Do Preto no Branco. Sim. Assistir, inclusive, a gente vai poder deixar o link na descrição. Claro, deve, já tá no YouTube. Link pra vocês, assistam, vai tá aqui na descrição, tá, gente? Tá no YouTube. Eu gosto assim, cinema acessível. Uh! É... E você... Eu queria que você me contasse um pouco da construção do filme. Tá. De onde veio esse roteiro. Claro que dá pra entender muito o que é a sua história, assim. É o que você vive, é a sua militância também. É... É um filme que realmente critica muito a branquitude, como a gente deve ser criticado mesmo. A gente também tá em novembro, que é o... Mês da Consciência Negra. Mês da Consciência Negra. Mês da Consciência Negra. Exato. Que deveria ser todos os meses, mas ok. Mas vamos pro filme e depois eu vou trazê-los antes. Tá. Conta. É... O Preto no Branco, ele é um filme que ele nasceu de um edital de cota. De uma cota chamada edital curto-afirmativo para jovens produtores e diretores negros. Aham. Por quê? Porque eu tava no mercado de cinema, eu trabalhava em produtora, só que eu não tinha chance de exercer as funções que eu gostaria de exercer. Sim. Que era conteúdo, que era a direção, que é muito difícil. E agora, em 2016, eu descobri que a minha chance de estar inserido nessas funções é de dois por cento. Sim. Né? Porque teve uma pesquisa aí do Mink. Eu vi. Eu tenho dois por cento. Então, tipo, eu estudo desde os 14 anos para ser cineasta, é... baseado na meritocracia. E aí, quando eu chego no mercado de trabalho, depois de não sei quantos mil anos, porque eu tenho 34. Uhum. Eu descobri... Eu tava assim, Cristiano, avô, com alguém de 20 anos. Certeza absoluta. Eu nasci em 1984. Vou fazer 35 agora em fevereiro. Chocado. Eu sou vivido e treinado. Aquariano. Aquariano. Que dia? Aquaria dia 11. Já 11. Meu filho do dia 15. Mais conta. E aí, depois de quase 20 anos tentando, né, teve essa oportunidade. E aí, por causa desse edital que eu costumo falar, gente, é cota. É cota. Senão, o mercado não me daria a possibilidade de dirigir e escrever um filme. E aí, quando a verba foi de 80 mil, né, 80K, aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer um filme que fale sobre negritude, mas que principalmente coloque o negro como protagonista. Porque já que a gente não conta os pretos e periféricos, não contam as próprias histórias, eu preciso fazer um filme onde um preto está contando e onde o preto seja o protagonista da história. Sim. E aí, eu trabalhava numa produtora, né, agora que o neguinho tinha 80 mil reais, qualquer produtora ia ajudar a produzir o filme. Sim. E aí, a gente produziu e quando acabou, né, o filme, eles falaram, agora o filho é teu. E eu falei, não, mas tem aquela coisa do pós, né, porque eu não sei como é que faz para fazer uma carreira para o filme, não sei o que, aí infelizmente a gente não pode ajudar. E aí, a meritocracia que não existe bate de novo na porta. Para quem está aqui assistindo o meu canal e não sabe o que é meritocracia. É, na verdade, as pessoas falam que quando você rala muito, que quando você faz todo aquele caminho que você tem que fazer para conseguir determinada coisa, você merece. só que para o negro, não chega lá, sabe? Tipo, porque eu estudo desde os 14 anos. Sim. Né? E aí, eu fiz todo aquele caminho, fazer uma faculdade, fazer cursos, bolsa, estudando Belas Artes, entendeu? E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu vi que eu não tinha essa chance. Sim. E aí, eu falei, caramba, cara. E aí, quando eu finalmente consigo, né, que eu consigo uma verba, que eu dirijo um filme, eu não tenho a mesma oportunidade que os outros diretores da casa tinham. Eu estava lendo, ultimamente, algumas coisas sobre isso, né, inclusive sobre o protagonismo negro no cinema. Esse ano, eu fui para dois festivais, que foi o Festival de Brasília e o Janela, né. Foi realmente a primeira vez que eu estive em um festival e existe um protagonismo negro tanto com diretor e diretoras quanto com protagonistas dos filmes. filmes, ainda situações de filmes com atores ou atrizes negras bem equivocados ainda. As histórias, às vezes, são muito equivocadas ainda. E aí, quando você vai ver o equívoco é que você vai lá, você vai ver que realmente tem uma equipe, sei lá, de 20 pessoas brancas, duas pessoas negras, uma delas é a atriz e aí você entende o equívoco mesmo, né? Exatamente. Se a gente vai contar a história de uma pessoa que não se parece com a gente, a gente precisa trazer ela para ela contar a história. É importante. Então, é, isso vem sendo muito falado mesmo, assim. É, realmente. E cinema é um lugar, realmente, de uma, de um desnível mesmo social. Quem tem dinheiro, tem destaque. Exatamente. É verdade, gente. Não tem como fugir disso. Exatamente. Vou parar de falar. Fala mais. Então, na verdade, eu acabei não falando sobre o que fala o filme, né? O filme é sobre um garoto que ele é abordado... Ai, gostou. Achei a cena final que não, vou contar babadas. Música, fotografia... Rincon sapiência. E o ator é sensacional. A trilha, Marcos Oliveira, maravilhoso. E é a história do Roberto Carlos, né? Que ele é abordado pela polícia. E aí, uma mulher fala que ele roubou, né? A bolsa dela. E aí, ele vai para a delegacia. E a partir do momento que ele chega na delegacia, ele começa... Ele tem a oportunidade de fala. E é nisso que esse filme, ele se destaca. Porque, assim... Geralmente, a gente sabe que na realidade... É, isso que eu já noto. Um cara não falaria. Um garoto periférico não falaria, né? Do jeito que ele fala. Porque ele se defende. E o legal do filme é que o garoto preto, ele se defende. E o papel da pessoa que detém o poder ali é uma mulher. E aí mostra o quanto é legal ter o papel de uma mulher ouvindo. Sabe? Porque, geralmente, a gente não ouve. Quando a gente chega na delegacia, as pessoas não têm chance de se defender. E aquele moleque, ele fala. E quando ele fala, é como se eu falasse para todos os garotos de periferia, sabe? Cara, se você tem o conhecimento do que é negritude e você souber da sua história, tipo... Você vai conseguir se safar. Porque conhecimento é ouro. E é sobre isso que esse filme fala, sabe? Só que eu não posso falar o final, né? Porque é maravilhosa cena, mas... Assista. O link tá aí, gente. Por favor. E Valtinho... Já chamo de Valtinho, tá, gente? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, beleza, acreditaram mesmo na consciência negra. É... A Bia Ferreira um dia tava numa palestra que ela tava no Sesc. E ela falou uma coisa que... Talvez eu já tivesse entendido, mas eu nunca tivesse entendido por guias tão diretas. Que ela falou assim, cara, racismo é um problema das pessoas brancas. Não é um problema das pessoas negras. Então são... Né? E ela é maravilhosa. Então são as pessoas brancas que têm que resolver e lidar com o racismo. Não é a gente que vocês jogam isso pra cima da gente. E não sou eu que ela falou. Não sou eu que sou negra que tenho que lidar com o racismo. É você que é branco e que é racista. Então queria te perguntar o que você... Que eu acho que é uma questão assim que as pessoas brancas pensam. Que eu, como branca, penso. Uhum. O que nós, pessoas brancas, podemos fazer com o nosso privilégio. Ao invés de só falar. Só o privilegiado. Porque quando uma pessoa às vezes branca tem o mínimo de informação, o mínimo também de empatia, ela tem esse discurso. Ah, eu sou privilegiado. Sou privilegiado. Eu tenho privilégio. Mas aí a gente fica no TED Talks, né? Privilégio. Tenho privilégio. Barba fascista. E o que a gente pode fazer além disso? É, Helen. Eu acho que é isso que você tá fazendo. É como a Viola disse, né? No prêmio lá que ela recebeu. Que o que nos faltam... É. Que o que nos faltam são oportunidades, sabe? Eu faço o meu trabalho. Só que eu preciso das pessoas brancas porque até no YouTube é muito difícil um negro ter engajamento, sabe? Sim. Por exemplo, se um canal grande falar da Coca-Cola e um canal negro falar da Coca-Cola, não vai ser o mesmo engajamento. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente vive aquela falsa ideia da democracia racial. Em que todo mundo fala, nós somos todos iguais e aí os próprios negros não se questionam. Porque a gente não aprende o que é ser negro, né? Na escola. O que é muito importante. E as estatísticas agora que estão falando que a gente é negro, principalmente essa revolução digital, tecnológica, que nos deu acesso a pegar um celular e fazer vídeo pra internet, é que fez a gente começar a descobrir. Somos negros. Somos mulheres. Somos trans, né? E isso é muito recente. É de quatro anos pra cá que a internet começou a ter força mesmo, né? Eu costumo falar que a gente vive os anos 60 dos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos não precisou, e eles são 13% da população, e aqui a gente é 54%. E eles conseguiram fazer uma coisa tão forte nos Estados Unidos de representatividade que aqui no Brasil a gente precisou da tecnologia. E as pessoas ainda estão se descobrindo negras aqui. Então, o que nos falta mesmo são essas oportunidades. Tipo, de um canal como o seu, da oportunidade de um canal como o meu, porque você fala sobre cinema, e eu falar, olha gente, estou fazendo um filme. Eu fiz um filme e ele está disponível lá no YouTube, pra que as pessoas saibam que nós estamos aqui fazendo audiovisual, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Eu tive muita dificuldade de conseguir falar pras pessoas que eu tinha um filme no YouTube. O Preto no Branco, ele tem poucas visualizações, porque todos os canais que eu mandei de cinema, eu sou daqueles que saiam mandando e-mail pra todo mundo, eu me mostro desde os 14 anos. Eu monto filme, tipo, desde o videocassete. Era videocassete, era uma... Maravilhoso. Na faculdade eu montei também. Eu montava dois vídeos, uma televisão, um micro-system, era maluco. E eu montava um monte de videocassete. E eu acho que é importante, sabe, as pessoas nos darem essa oportunidade. E eu entrei em contato com todos os canais do YouTube que você possa imaginar de cinema. E as pessoas não me respondiam, falavam que tipo, eu não era pauta. Que eu não era uma pauta que dava engajamento, sabe? E é por isso que muitas pessoas, principalmente muitos pretos, desistem, sabe? Porque a gente não tem a oportunidade. Então eu acho que as pessoas brancas precisam nos dar essa oportunidade de falar, de escuta, de mostrar o nosso trabalho. E não é só tipo, ah, você tá pensando e falando, ah, eu não tenho um canal no YouTube, então eu não posso fazer risos. Eu acho que são em diversas áreas. Por exemplo, tem uma atriz aqui, aquele filme foi desse ano? A gente tá em que ano? Meu Deus do céu. A gente tá em 2018. 2018. Eu também não tenho noção de ano. Ah, eu tô completamente perdida. Porque a gente trabalha todo dia, né? É aquela que ganhou aquela, ah, o filme Oscar desse ano. Que que ganhou o Oscar? Ela falou, ela fez o discurso de Inclusion Rider. E o que que ela fez? Quando ela foi chamada pro filme, eu vou, aqui a edição, por favor, coloco o nome dela e a fotinha dela. E o nome do filme, que é o filme lá que a filha dela é morta, estuprada, assassinada. E ela vai atrás do assassino. E ela, quando ela ganhou o discurso, quando ela ganhou o Oscar, ela fala de Inclusion Rider. Tipo assim, diretores, diretoras, atores. Quando você for chamada pro filme e fizeram questão de você, façam questão que nesse filme tenha metade de uma equipe de mulher e a outra metade de homem. Que tenha metade de equipe de pessoas negras e a outra metade branca. Que realmente, enquanto, ela falou, enquanto a gente que tem esse privilégio, esse lugar, não clamar e falar assim, por exemplo, eu só participo se for assim, talvez as mudanças não aconteçam. Eu falo isso muito na coisa do machismo. Enquanto você, homem, que tá aí na sua empresa e aí você faz uma reunião com mais 12 homens e vocês vão fazer uma campanha para um produto para mulheres. Enquanto vocês não entenderem que nessa equipe tem que ter pelo menos metade de mulheres e metade de mulheres diversas. Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres orientais, sabe? Tipo, mulheres trans, tipo... Enquanto vocês não entenderem que se você que é homem não pedir esse lugar de representatividade pra gente, pra você, por exemplo, você, Valtinho, que é cineasta, que é negro, que é gay. E você ficar só juntando com os cineastas são negros e gays falando representatividade é desse tamanho. Se você que, por exemplo, é um homem branco, cis, diretor de cinema, falar isso, você tem outra voz. E é essa voz que a gente pode começar a usar, né? Eu lembro que teve uma polêmica, eu não sei se vocês lembram, que o Emicida... Saiu uma polêmica que o terno... Com a caseta dele, tá, gente? Ah, maravilhosa. É, que ele estava com um terno de 10 mil, era uma coisa assim. Ah, sim. E aí rolou uma briga nos twitters todo mundo falando Pô, Emicida, qual é, cara? Pô, você é da favela, aí você fala da periferia, tudo. Mas aí você ganha grana e você põe o terno de 10 mil? Cadê? Você não vai distribuir para os pobres e tal? E no filme do Valtinho tem uma hora que o ator fala, né? O personagem fala pra delegada assim, pô, sociedade de capitalismo, né? Que ela fala, ué, você não é trabalhador do shopping e tal? Como é que você tem tanta coisa? Você tem esse tênis? Você tem esse casaco? A corrente. A corrente, né? E ele fala, pô, sociedade de capitalismo, né, doutora? Tipo, preto também quer ter as coisas. Exatamente. Ele fala, pobre também quer ter as coisas. Exatamente. É, porque na verdade existe uma coisa, uma corrente em que fala que se você é periférico, né, você tem que ser periférico pra sempre. É o que eu costumo usar de exemplo é o Mano Brown. Porque assim, a galera fala, ah, o Mano Brown tá traindo o movimento, agora tá andando de carrão, tá andando de corrente, não sei o quê. A gente se pergunta, mas você acha que o... Mas a gente com tudo, o Mano Brown, o Seu Jorge... Emicida, exatamente. Emicida. A gente, cara. E aí a gente se pergunta, mas você acha que a gente tava cantando? Os caras estavam falando sobre a arte dele pra que a gente continue na infraestrutura da favela? E por que ninguém tá perguntando se por que a Xuxa ainda não tá no interior do Rio Grande do Sul? A Xuxa, ela era humilde, pobre... Exatamente, é muito absurdo. Mas ninguém, eu nunca vi nenhum comentário perguntando, Xuxa, traiu o movimento interior de morar na roça? Não, mas é impressionante. Tem gente que pergunta pra mim no canal, é, mas se você ficar rico, você vai sair da favela, né? E eu falo, então, claro que eu vou sair da favela, sabe por quê? Porque você até me ofende fazendo essa pergunta. Como é que eu vou gostar de morar num lugar aonde não tem infraestrutura? Aonde não tem saúde, sabe? Onde a gente não tem... Meu, o sonho da minha mãe é ter uma casa, tipo, com garagem. Ter uma casa que tenha, tipo, que seja na frente, que seja um sobrado. O sonho da pessoa que mora na periferia é ter uma casa de porta pra rua. Sabe? É uma coisa muito básica. E que as pessoas ainda tem coragem de falar, você vai trair o movimento? Cara, eu adoro a cultura periférica. Até porque eu nasci em Moema. Só que eu costumo falar que eu não nasci rico. Eu nasci num cortiço, né, de Moema, onde tinham 22 kitnets. Essas famílias, elas trabalhavam pra galera que tinha as mansões, os prédios. Era tipo uma senzala, tá ligado? Era casa grande, senzala. E aí depois eu fui pra periferia. E quando eu morava em Moema, eu não sabia que eu era negro. Pra você ver como é coisa estrutural. Eu não sabia porque eu tinha medo. Quando aparecia um negro na rua, tipo lá em Moema, eu entrava. Porque eu tinha medo. E aí quando eu fui pra periferia, eu comecei a ver que tinham pessoas parecidas comigo. E foi, por incrível que pareça, na favela que eu fui, na grande favela, na Vila Clara, que é a divisão de São Paulo com o Diadema. Foi lá que eu comecei, com 13 anos que eu comprei a minha primeira câmera, que eu comecei a sair pra rua e a ter amigos e a ver pessoas como eu. E aí eu gostei do senso de comunidade. Porque em Moema, era como se a gente fosse bandido. As pessoas não deixavam a gente brincar com a galera que morava nos playgrounds lá dos prédios, entendeu? E quando eu fui pra periferia, eu ficava na rua. E aí eu comprei a minha primeira câmera com 14 anos e comecei a filmar. E aí, por isso que eu costumo falar, tipo, é senso de comunidade. Eu não gosto de morar na estrutura da periferia. Mas o senso de comunidade, de periferia, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se abraçam, onde as pessoas se conhecem, cara, tipo, eu amo. Mas a gente não precisa morar mal por causa disso, sabe? Sim. Então eu acho que, meu, é tipo uma falta de respeito quando as pessoas falam, Então, olha, pro Emicida, por exemplo, você tem que cobrar barato. Por que a gente tem que cobrar barato se as outras roupas... Se o trabalho vale muito. Exatamente, cara. Eu acho que a gente precisa ter equidade também na economia, sabe? E tem um outro lugar, eu tenho um amigo meu, o David, né? Que é um muito gato, vocês já viram ele aqui no canal. Quando ele apareceu no canal, o pessoal ficou doido. Ele é lá no arquivo confidencial do meu aniversário, que ele conta. E o David, tipo, é um cara, né? De dois metros de altura. Dois metros mesmo, né, Denise? Sei lá. Dois metros. Que é gay, que é negro, que é tipo... Meu Deus, você é muito bonito mesmo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E o David, ele... Um dia ele sofreu um ataque racista e tal. E ele falou assim, cara, e olha... É porque eu vou aprendendo, né? A gente vai escutando e vai aprendendo. Tipo, eu falei, nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele falou, olha que eu sou um negro que eu tenho passibilidade. O que que ele quer dizer com isso? O David anda com um tênis importado, com uma jaqueta foda, com joias, tipo, maravilhoso, assim. Tem um... Tá, tipo, lindo, cheiroso, incrível. Tipo, com a pele perfeita. Ele sabe, tá com, realmente, um celular de, sabe? Seis pau na mão. E mesmo assim, ele sofreu, tipo, um ataque racista. E aí, eu nunca tinha pensado nesse termo. Tipo assim, eu tenho passibilidade. É, mas, na verdade, isso é... É uma magia. É uma mágica que inventaram pra gente dar ascensão social, né? De que se a gente estiver bem vestido, se a gente estiver trazendo coisas caras, é... Não... O preconceito vai acabar. Mas, infelizmente, não é assim, sabe? É como o menino do filme fala. No máximo vão falar, ah, você roubou, você, sei lá, casou com alguém rico. Mas isso não apaga o preconceito que existe. Infelizmente, a ascensão econômica não acaba com o preconceito racial que tem no Brasil. É muito mais profundo que isso. E é muito mais problemático, né? E, às vezes, pelo fato da gente não ter conhecimento da nossa própria história, de não aprender na escola, às vezes a gente acha que... Então, pelo círculo social que a gente vive, a gente acha que não tem mais preconceito. Mas aí chega uma hora que a gente se debate com isso. Eu me debati muito fortemente em 2016, quando eu estava na produtora onde eu trabalho. E aí era meia-noite, mais ou menos, e eu estava trabalhando numa publicidade, né? E aí chegou o diretor, diretor, que é sobrinho de um diretor de cinema muito famoso aqui de São Paulo. E aí eu estava, tipo, era meia-noite, eu estava trabalhando lá na produtora e o diretor não estava pedindo uma alteração. E aí eu fiz e, tipo, ia mandar para ele pelo celular, né? Ele chegou, não gostou da alteração, só que, tipo, ele chegou daquele jeito, bêbado, cheirado, louco. E aí ele começou a falar que eu não deveria ter feito a alteração que o cliente pediu. Enfim, foi uma confusão. E aí eu estranhei, porque ele sempre me tratava daquele jeito, não tratava as outras pessoas, por mais que estivesse louco, mas ele me tratava de um jeito muito boçal, sabe? E aí eu, tipo, comecei a gravar para mandar para o meu chefe, porque aquilo era um absurdo. Ele estava me xingando, falava um monte de coisa absurda, só que no meio da discussão ele acabou me chamando de macaco. E aí, cara, tipo, foi em 2016. Eu não ouvi a palavra macaco desde que eu era adolescente. E aquilo foi muito forte para mim, porque, cara, é muito forte. Você ouvi isso com trinta e poucos anos. E aí eu continuei fazendo o meu trabalho, chorei muito, enfim. E foi uma coisa horrível, assim. Ele viu que eu estava gravando e pediu para pagar, foi horrível. E aí eu fiz o BO. Entrei em contato com o pessoal da produtora e falei assim, olha, eu fui chamado de macaco, eu só quero ser didático com o cara, porque eu trabalho com ele há dois anos. Quero a sala branca de reunião, todos os sócios, e eu preciso que ele me peça desculpa. Eu dou uma semana. E aí não rolou o pedido de desculpas. E aquilo foi me corroendo, porque eu fiquei muito mal psicologicamente. Parece que cai, sabe? Tipo, uma coisa... Você não consegue as coisas por causa disso. E aí quando as pessoas ficam nervosas, elas atacam, que foi o que aconteceu agora, nas eleições. Porque quando as pessoas têm a possibilidade de falar o que elas precisam de vocês, elas falam. E o cara falou, cara. E eu fiquei assim... E aí não rolou. O pedido de desculpa, eu fui na Secretaria da Igualdade Racial, fui no Ministério do Trabalho, rolou uma conciliação. Na conciliação eu pedi para que a gente fizesse uma... Juntasse a empresa inteira para falar sobre preconceito racial, porque eu sou muito didático. Eu sou um cara muito didático, sabe? E não rolou. Ele preferiu pedir demissão e a empresa nunca mais posicionou. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não vou mais me dispor, sabe por quê? Porque o mercado é pequeno. O mercado é muito pequeno. É, ainda tem isso. É isso que eu ia te falar. Às vezes você realmente faz o que você deveria ter feito mesmo. Eu fiz tudo o que deveria ter feito. Que deve ser feito, ponto, acabou. E aí você pensa, ah, mas aí vamos supor que às vezes você só quer trocar de produtora. Não é nem que você for demitido e tal. Você quer trocar. E aí você sai e já tem um burburinho na outra produtora. Ah, nossa, mas um voltinho. E o pior, ele gravou, né? Eu gravei para mostrar para o meu chefe. Mas, cara, infelizmente o cara me chamou de macaco. Eu tenho essa gravação, sabe? Só que eu não queria... Eu nunca quis agir de má fé. Porque eu acho que a gente tem que ser didático mesmo. Não rolou. E aí o que acontece? Eu sou muito Beyoncé, né? Beyoncé para mim, tipo... Beyoncé, quando as pessoas perguntam, o que é quem te inspira? Qual é o diretor que te inspira? É Beyoncé. Porque Beyoncé é tudo. Beyoncé é feminista. Beyoncé é negra. Beyoncé é diretora. Beyoncé é roteirista. E aí eu fico pensando na Beyoncé, como ela construiu a carreira dela, né? Se ela tivesse feito como a Nina Simone, tipo, já ido para a guerra, talvez ela não conseguiria chegar nesse império que ela chegou. Que inclusive quando ela fez o... Porque realmente a saúde mental é importante, né gente? Exatamente. E quando Beyoncé chegou num patamar, onde ela tem a produtora, onde ela tem um estúdio, onde ela pode fazer tudo, aí ela falou, fez o álbum Lemonade. Lemonade. Né? Que ela finalmente fala que eu sou preta. Mas Beyoncé estava falando desde 1999, porque eu ouço Beyoncé desde No No No. Gente, tem um... Eu vou até falar que tem um episódio do Saturday Night Live que eu adoro, que eu sou da comédia, né? Vocês sabem. Meu sonho é estar ali no Saturday Night Live. É bom a gente sonhar alto, né? Tem que sonhar. Tem que sonhar alto. E aí, esse episódio é simplesmente todo mundo... Tipo, nos Estados Unidos, assim, tipo, numa empresa grande. Eles ficam... Oh my God! E todo mundo começa a correr. Corre! Corre! Que que foi? Que que foi? A Beyoncé é negra! Vamos começar. Porque você tá se surpreendendo que a Beyoncé é negra? Tipo... Como assim? Sabe? Tipo, antes do Lemonade, Seven Level, ela coloca o discurso de uma manga. Não, cara... Tipo... Sabe? Desde 99, quando eu ouvia no No No, que ela falava sobre... Ah, eu sou mulher e eu me... E homem não manda em mim, não sei o quê. Que na época a gente ia nas revistas, né? Pra ver a galera da favela. Enfim. E aí, todos os discos dela, ela falava sobre empoderamento. Então, eu aprendi mesmo. Eu comecei a me aceitar como... É... Negro. Como gay. E... Empoderado, cara. Ouvindo Beyoncé. E aí, quando ela chegou e fez aquele Lemonade, falou... Olha, eu sou preto. Todo mundo descobriu. Foi uma loucura. Aí, eu falei assim... Não, beleza. Eu vou guardar essa história. E aí, mais pra frente, eu faço meu Lemonade. Afinal de contas, eu tenho um áudio maravilhoso. Fazer um curta-metragem. E aí, eu transformo a dor, a minha dor em arte. Toma! Toma um baltinho aí pra vocês, meus amores. Porque se a justiça não funciona, então vamos transformar a nossa dor em arte. E fazer com que as pessoas absorvam o que eu quero dizer. E aí, eu queria falar também sobre... A importância dessas oportunidades, né? Porque o Preto no Branco, ele foi selecionado pro Festival de Cinema de Berlim. Festival de Cinema da Índia. E dois festivais de cinema no Canadá. Um em Montreal e um em Toronto, né? E aí, cara, quando ele foi... Isso foi muito legal, gente. E aí, quando ele foi selecionado pro segundo festival no Canadá, eu falei... Eu tenho que ir pro Canadá. Ah, peraí. E se vocês querem saber toda essa experiência, tem lá no canal dele. Ele só assistiu porque eu já fui e já assisti. Tem. E aí, ele foi selecionado e eu falei... Cara, eu preciso ir porque eu preciso fazer, primeiro, com que as pessoas se estimulem pela minha história. E também fazer com que o mercado abra o olho, tipo, pra ver que as pessoas sabem produzir. E aí, eu tentei ir, patrocínio essas coisas e não consegui. Mandava pra várias produtoras, pra produtora inclusive que eu trabalhei, pra ver se me ajudava. Só pra ir, sabe? Só pra chegar no Canadá. E aí, eu não consegui. E aí, é muito desmotivador. Só que a internet, cara, ela é uma coisa assim que revolucionou a nossa vida, né? Porque tem um bonde digital preto, que é muito legal, inclusive Nathalie Neri. Nathalie, eu quero mandar um beijo pra você porque você é linda, maravilhosa, poderosa. É mesmo. Cara, a Nathalie é surreal. E aí, a Nathalie viu, a gente é da mesma agência, da Cortes Assessoria. Ela falou assim, aí ela fez, eu acho que uma sequência de stories, né? Falando sobre uma vaquinha, porque eu resolvi fazer uma vaquinha. Aham. Pra ir. Quando ela fez, cara, em dois dias eu tinha dinheiro. Ah! 7.500 reais. Eu fiquei muito feliz. Só que tipo aquela pessoa que não sabe viajar, nunca viaja internacional, teve que, como é que é, quando você converte, né? Ficar pela metade. Eu falei, puta que pariu, é tudo bem. E aí, o Bradesco entrou em contato comigo, depois, que a Inalva trabalha pro Bradesco, e a gente tá na Inalva Bra. Absalto. A galera do Mídias do Bradesco entrou em contato comigo e falou, olha, Walter, eu tenho mais uma grana pra você. E, gente, quando você for escolher seu banco, às vezes escolha o banco que... Bradesco! Relevem esse tipo de iniciativa, de verdade. Não, é de verdade, e é muito orgânico, né? Isso que eu tô falando agora, porque... O Bradesco não fez uns 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional pra falar que levou voltinho pro Canadá participar do festival que o filme dele foi selecionado. Vocês estão sabendo agora o que a gente tá falando aqui. Eles nem nunca falaram essa história, mas o Mídias entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tem mais uma grana pra você aí. Eu falei, caralho, caralho. Não, pode falar a palavra naquele banco, né? Pode, aqui pode. Eu falei, caralho, mano, não acredito, cara. Agora eu tenho dinheiro pra ir de boa pro Canadá. Ficou oito dias lá, nunca tinha andado de avião, sabe? Não falo inglês. Falei, que bom. Eu falei assim, bom, agora que eu tô com dinheiro, quero fazer um projeto. Qual é a companhia aérea que vai pro Canadá? Air Canadá. Fiz o projeto, mandei e eles me deram 75% de desconto. Tipo, 1.200 reais pra ir e voltar. 600 reais. Falei, nossa, gente, é um sonho realizado até. Não é só um sonho realizado, é você também, velho. É, tipo, dia atrás, né? Você tendo a coragem de ser quem você é. Exatamente, exatamente. E aí, pra melhorar, um cara muito legal, que deve ter um dinheiro legal, que ele não quer que fale o nome dele, mandou um e-mail pra mim e pagou sete diárias. Lá no centro de... Downtown. É, no centro de Toronto. Brasileiro? Downtown. Brasileiro. Pagou sete diárias. É senhor aquela que vai? Mora em São Paulo? Mora. Ele é lindo, maravilhoso, poderoso, viu? Ale. Maravilhoso. E aí, cara, eu falei, que bom, eu vou pra outro país, assim, não vou passar perrengue. Não, não é. Ele não é conhecido da mídia, não, viu? Ele não é conhecido da mídia. Aquela. Muito ariano. Quem é? Eu te amo, Ale. E aí eu fui pra outro país, cara. Fiquei num hotel sozinho. Eu costumo falar que eu fui pras alturas. É a primeira vez que eu andei de avião. Aí eu fiquei no 14º andar, no centro de Natal, luminoso, na minha janela. E você fez um filme sobre isso. E aí eu falei, a partir do momento que eu tô lá, cara, que eu tô de boa, eu vou fazer um filme sobre isso. Porque você chegou lá. Exatamente. E pra falar pra galera, galera, olha só, é difícil, mas vocês precisam não desistir. Porque eu sei que a gente desiste dos sonhos, porque é difícil mesmo. Porque não é porque, ai meu Deus. Não. A gente tem que ser insano. A gente tem que ser maluco, sabe? Tem que ser muito maluco pra conseguir realizar. E aí eu cheguei lá, cara. A gente tá lá no Brasil. Vamos repetir. Para realizar o seu sonho, você tem que continuar. Você tem que ter coragem de ser quem você é. Você tem que ser insano. Você tem que ser maluco, maluca. Tem que ser, galera. Não ser velho. E não vai ser fácil. Não. Não. Mas eu acho que é com isso, com representatividade, que a gente chega lá. E o filme saiu lindo. Cheguei aqui. É um documentário, gente, de 70 minutos, chamado Cinema. O cinema me trouxe aqui. Porque o cinema me levou em vários lugares. Sabe? Que eu jamais poderia imaginar que eu iria chegar. Inclusive tô aqui. Em Nova Albrá. Com a Ellen. Entendeu? E isso é muito representativo. E mostrar pra galera da periferia. Mostrar pros pretos. Pros periféricos. Que a gente pode chegar onde a gente quiser. Não é meritocracia, gente. Não é. Infelizmente não é. Vai ser 15 vezes mais difícil. Vai ser. Do que, por exemplo, uma pessoa branca, taura... Vai. Mas eu acho que se a gente estiver nesse bonde. Nessa coisa que a gente tá agora. Eu acho que a gente consegue mudar. Talvez não a minha geração. Talvez não a próxima. Eu quero que seja essa. Porque eu não quero morrer, gente. Não, vai. Eu não quero morrer pra poder conquistar os meus sonhos. Eu não quero ser Marte. E já muita gente morreu. Muita gente morreu, cara. Eu acho que a gente precisa agora ser mais combativo mesmo. Sabe? E é isso. Eu espero que as pessoas assistam. O cinema me trouxe aqui porque é um filme muito bonito. É um filme que é feito de uma forma muito orgânica, sabe? E que serve pra mostrar que as pessoas elas conseguem fazer com muito e com pouco. Porque eu fiz o Preto no Branco, que me levou pro Canadá com 80 mil. E o cinema me trouxe aqui. Eu não posso falar que, tipo, eu gastei alguma coisa. Porque ali foi coisas que confiaram no meu trabalho. A partir do momento que eles falaram, nossa, o cara fez aquele filme. Tipo, eu consegui chegar lá e fiz o filme. O cinema me trouxe aqui com uma Canon. Uma Canon semiprofissional. Uma T5. Não é nem aí. Tem nenhum visorzinho bonitinho. O cinema tá democratizando nesse aspecto. Ainda bem. A tecnologia tá ajudando isso. E com o celular. O que eu costumo falar? Gente, eu vou falar mesmo, viu? Eu fiz com o celular da Motorola. Eu já mandei esse case pra Motorola. E a Motorola não entra em contato, cara. É um case orgânico. Que foram 80 vídeos que eu fiz. Quem tá perdendo aqui é a Motorola. Exatamente. 80 vídeos que eu fiz pro meu canal com o MotoG da Motorola. Porque eu amo. Eu fiz um case. Eu fiz um filme, sabe? Falando sobre como a Motorola me ajudou a realizar os meus sonhos. E a galera simplesmente não entra em contato. Essas oportunidades que a gente pode falar. Porque é um case orgânico. Tem muita gente aí que nem usa a Motorola. E o menino que entende. E que vai lá e faz o comercial da Motorola, sabe? Entende do que faz. Entende de conteúdo feito por creator e influenciador. Exatamente. Gente, o Bautinho, como vocês podem ver, é um menino sensacional. Assistam o vídeo dele, tá? Que assistam o Doc também. Também vou colocar aqui. Vamos até o canal dele conhecer essa pessoa incrível, maravilhosa. No live que eu fiz semana passada. Tá lá a live. Acho que é live. Mesa Consciência Negra. Eu tô live em novembro. Realmada. Eu também sugeri, dei sugestão de filmes, inclusive brasileiros, né? Feito por diretores ou por diretoras, negros, negras, que trazem aprendizado. Além de cinema ser muito bom, opa. Cinema é bom, ambulância. Cinema é massa, gente. Cinema é isso, cara. Cinema é democratizar a informação. A gente aprende muito assistindo filme. Saibam disso. Obrigada por ter vindo aqui. Ah, eu que agradeço. Ah, eu amo. É muito ruim que acabou, mas ó... Muito obrigada por ter vindo. 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 Eu vou fazer assim, tem como eu faço no meu canal quando a gente acaba, porque minha filosofia de vida é energia positiva, que é transformar tudo que é ruim em bom. Né? Tipo, fazer uma filtragem da energia e só deixar o que é bom no nosso corpo. Então é assim, energia positiva sempre. Você consegue? Energia positiva sempre. Beijo! Beijo! Tchau!